TV Artilheiro Bom pessoal, boa noite Nosso objetivo aqui hoje é apresentar e assinar aqui nosso contrato com a Único Consultoria que é representada pela doutora Cristiane de Paula que é a majoritária lá da empresa uma empresa que atua nessa área de organizar de dar um novo conceito especialmente para lojas de varejo e aí nós vamos trabalhar a nossa rede de lojas a nossa rede de lojas oficiais do clube o objetivo é que ela traga toda essa expertise essa experiência, esse conhecimento para a gente desenhar a nossa nova operação é um trabalho que a gente pretende que gere muitos resultados para o clube resultados financeiros, mas principalmente resultados na relação com o público com o consumidor com o torcedor do Ceará que procura as redes oficiais é onde a gente tenha um padrão tanto no atendimento como um padrão visual como um padrão de metodologia de tecnologia que a gente vai colocar à disposição do nosso consumidor torcedor e que a gente possa ampliar essa rede de franquias que na realidade é isso nós vamos fazer um novo modelo de franquia para a gente franquear novas lojas inclusive claro que vamos melhorar as atuais mas vamos franquear novas lojas para a gente ter capilaridade para a gente estar presente não só aqui na cidade na nossa capital em vários pontos mas também no próprio interior do estado para a gente dar maior comunidade comodidade ao torcedor que quiser adquirir um produto oficial um produto licenciado pelo clube que possa também ser um ponto de distribuição eventualmente de ingressos onde o torcedor também possa fazer a sua adesão ao programa de sócios enfim trabalhar um modelo que o torcedor vá encontre o que procure ou seja que a gente tenha a capacidade de estocar a quantidade de mercadoria suficiente para que o torcedor que vai lá saia realmente com o produto que quer que tenha uma excelência no atendimento e que tenha a convicção de que independente de onde ele esteja se seja na loja A, B ou C ele vai ter a mesma qualidade e o mesmo atendimento e a mesma forma de trabalhar de agir em todas as nossas lojas então nós estamos firmando esse contrato com a Único uma empresa já reconhecida que atua muito fortemente nesse setor nesse segmento procuramos trazer aqui um dos melhores do país nesse sentido uma empresa que está sediada de São Paulo correto e que vai trazer e vai contribuir conosco nós vamos trazer também alguns profissionais vamos contratar alguns profissionais para fazer o acompanhamento aqui dentro da nossa estrutura porque na realidade é uma consultoria eu preciso internalizar esse conhecimento aqui dentro nós vamos trazer algumas pessoas para trabalhar aqui pelo menos um executivo da área e talvez alguns assistentes e é um processo que também não é assim não é que a gente contratou hoje e amanhã as lojas estão funcionando no novo padrão no novo conceito precisa aí que a gente faça um diagnóstico a empresa dela refazer esse diagnóstico vai estudar algumas nuances do mercado nosso mercado aqui especificamente e aí vamos fazer para uma fase de implementação de implantação desse novo projeto isso claro que demorará alguns meses mas a ideia é que no máximo a gente possa iniciar o próximo ano já nesse novo conceito nesse novo padrão então passar aqui para a Cristiane para falar um pouco sobre o trabalho como é que é desenvolvido a percepção que ela tem sobre esse segmento enfim para quem entende realmente do assunto obrigada presidente em nome da única consultoria eu quero agradecer a oportunidade dessa parceria desse trabalho em conjunto com o clube nós ficamos realmente muito felizes em ter como consultoria sido escolhidos por vocês sim temos bastante experiência no mercado atuamos há mais de 20 anos no segmento de franchising de varejo e a oportunidade que a gente tem aqui de redesenhar reestruturar todo esse modelo de negócio que você já tem que é muito bacana mas que tem um potencial enorme entender as praças para a gente poder expandir quais são os melhores modelos que a gente pode seguir a gente pode ter mais de um formato mas sempre com o objetivo de trazer um atendimento acolhedor enfim com foco no nosso torcedor a gente já teve a oportunidade a gente já trabalhou em diversos segmentos atuamos também com outros clubes e o foco desse projeto junto ao clube é a gente fortalecer a nossa estrutura a nossa relação junto ao nosso torcedor exatamente quer falar uma coisa ou lá o projeto aí não só acho que você já já trouxe aí as boas novas para a torcida é isso é um movimento importante porque eu acho que isso vai nos ajudar a melhorar e a incrementar ainda mais essa nossa experiência do torcedor com as nossas lojas com os nossos produtos então eu acredito que teremos muito trabalho bacana para trazer para a torcida só complementando como o presidente mesmo mencionou é um projeto a longo prazo a gente estima em torno de 6 a 7 meses para a gente poder desenvolver criar enfim todos os padrões processos para que a gente possa trazer essa experiência bacana para todos vocês e a partir daí como a Cris falou aí a partir do momento que houver essa modelagem dessa nova apresentação é que as lojas vão ter uma possibilidade de se estruturar e por isso o presidente falou aí para o início do próximo ano porque obviamente existe esse período de adaptação treinamento mudança abertura de lojas enfim essa é a ideia que a gente pretende desenvolver durante esse ano e brindar o início do próximo ano com essas boas novas a ideia também é a gente fazer uma loja uma loja modelo seria uma referência para as demais a ideia é essa fazer aqui inclusive no clube expandir esse espaço que nós temos aí vamos ter um projeto sendo desenvolvido nesse sentido fazer uma loja realmente em que dê conforto para quem procure seja funcional mas que tenha algumas variações dentro da loja que traga algo lúdico também para o torcedor poder interagir com outros torcedores ou então às vezes com um atleta do clube com alguém da comissão técnica com alguém da diretoria enfim que possa criar um ambiente que o torcedor se sinta bem e vir visitar a loja e eventualmente está vindo visitar vai também comprar alguma coisa até mesmo porque quem não gosta de dar um presente oficial do Ceará para o seu pai que é torcedor do Ceará para um primo para um sobrinho para um amigo não tem presente melhor do que você presentear o seu próximo com aquilo que ele tem uma paixão que é que é o clube do coração é o nosso Ceará então nós vamos aproveitar claro toda essa ambiência criar essa ambiência criar esse ecossistema para a gente tanto fortalecer a nossa marca institucionalmente uma marca forte já que nós somos um clube reconhecidamente organizado somos um clube reconhecidamente acreditado um clube que está na primeira divisão do campeonato brasileiro um clube que está pagando em dia não é antes do dia os seus compromissos então a gente precisa também ser muito competente muito profissional ter excelência naquelas atividades que não é atividade fim do clube mas que são atividades que geram receitas que geram sustentabilidade que geram a aproximação do torcedor com o clube que possam fazer o torcedor ao ir a uma loja a um ambiente do clube se sentir em casa esse é nosso objetivo e nós vamos fazer esse esforço acho que chegamos no momento de fazer isso repensar o conceito até agora está muito bem bacana mas a gente precisa dar um salto também nessa área comercial nessa área de relacionamento tratar o cliente seja presencialmente ou a distância entregando um produto a distância não sei aí a nossa consultora vai ver as variáveis se a gente vai poder levar a pessoa de casa requerer um produto e ser entregue de forma que ele não precisa estar presente ou de forma presente como é que nós vamos criar essa coisa inovadora se reinventar eu acho que é hora aqui da gente romper com o modelo que tem não por ele ser um modelo que deu certo deu muito certo e está dando certo mas todas as organizações hoje estão revendo a sua forma de atuação porque tem novas tecnologias a mentalidade principalmente a uma relação não só de ir aos jogos mas a relação de também estar tendo a oportunidade de adquirir produtos sejam diversos não é só camisa mas tudo aquilo que possa se transformar em algo e que agregue valor e que sirva de alguma forma como um gift como um presente como algo algo que você compra e para dar ou para utilização própria então a gente tem que repensar isso então estamos felizes passamos aí uns 5, 6 meses estudando aí essa situação essa possibilidade de fazer uma mudança nesse sentido para melhor sempre para melhor mas também tendo o cuidado o zero de encontrar a empresa os profissionais corretos que nos possam que possam efetivamente ajudar num processo desse de disrupção do modelo que existe para um modelo melhor ainda não é desqualificando o que está mas é sempre na perspectiva de melhorar sempre sempre a gente tem um novo padrão um melhor padrão para a gente servir melhor também ao nosso cliente está aberto aí para as perguntas é claro que especialmente aí para nossa consultora depois a gente fala depois a gente fala dá para falar dá mas precisa ir lá não é aqui não tá certo depois a gente fala presente bom boa noite boa noite para todos na verdade a pergunta acho que para quem se identificar melhor na resposta hoje a Unico ela substitui a marca sou mais a marca sou mais ela permanece como é que a Unico vai trabalhar essa parceria a Unico na realidade é o nome da empresa da nossa consultora é a empresa que vai dar o apoio o suporte para essa qualificação da nossa da nossa marca seara e das marcas que compõem aí o conjunto da obra inclusive a loja a marca sou mais que é uma marca tradicional claro que tudo será revisado a marca a capacidade da marca continuar sendo importante ou não ou a nova marca pode vir ou a nova marca pode vir para somar isso tudo eu não tenho como antecipar agora porque o trabalho está se iniciando agora mas a gente a gente a Unico não é uma marca nossa é uma marca da empresa dela a empresa que foi contratada Presidente de onde surgiu de onde vocês captaram perceberam essa necessidade de fazer toda essa avaliação que a Unico obviamente vai fazer e essas mudanças que ela obviamente também vai implementar ou pelo menos sugerir ao clube é porque eu acho que a gente tem que dar conforto para o torcedor não só em tudo ao ir ao estádio a gente precisa dar conforto tem que pensar como dar conforto ao estádio estamos repensando a gente teve uma reunião até com a AMC com a prefeitura com os órgãos porque a gente quer melhorar o conforto do torcedor para o estádio o torcedor que vai procurar um produto oficial precisa ter também conforto para isso ter funcionalidade a gente precisa ter mais lojas tem que ter menos filas mais atendimento mais oferta de produtos mais mix precisamos ter qualidade de atendimento temos que criar mais volume de gente dentro das lojas como é que se faz isso com qualidade não é a pessoa ir lá por obrigação mas ir lá para se sentir bem por estar realmente buscando um produto oficial ainda vem estar comprando uma mercadoria de uma loja vamos dizer assim mais de grife renomada procura comprar vou comprar na loja do Ceará porque também lá eu encontro esse produto no formato e com a marca do Ceará que aí também tem um agregado a mais então é mais no sentido de qualificar eu acho que precisa ter mais ponto de distribuição de atendimento nós temos poucas lojas para o tamanho do clube para a importância que nós temos hoje nós precisamos dar oportunidade para novas lojas serem abertas por pessoas que possam investir também mais em lojas maiores eu acho que é descentralizar essa coisa qualificar agora tudo isso feito de forma competente nós já estamos abrindo muita loja e no final o mercado não 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 é não existe demanda para isso a oferta maior do que a demanda não tem assim de ter 15 lojas e não tem demanda para 15 lojas não vai ter ninguém nas 15 lojas todo mundo tem problema dificuldade então isso aí passa por um estudo por uma análise de mercado análise do consumidor por pesquisa por entrevista por enfim e fazer o benchmark daquele que deu certo que a empresa dela é especializada vou fazer isso aqui porque eu sei que resolve que funciona isso aqui eu não vou fazer porque não funciona mas já tem que estar querendo inventar uma roda tem que trazer quem conhece para nos ajudar só complementando cada vez mais o consumidor independente do segmento ele está muito mais exigente então nós temos que estar sim abertos a mudanças a se reestruturar a implantar novos canais entender o que atende essa demanda do nosso consumidor eu acho que esse momento está muito propício para o clube para que ele faça esses ajustes e expanda através de outros modelos de negócio também o clube passará agora a ser o franqueador para ficar bem claro a gente tinha terceirizado essa figura do franqueador nós estamos trazendo de volta para o clube o clube vai ser o franqueador e claro que as franquias já existentes continuam claro que deverão sofrer algum tipo de alteração modificação em relação a layout a processo a sistema enfim no momento em que for definido quais seriam esses novos processos e aí e claro e aí nós vamos começar a expansão aumentar o número da nossa rede de lojas mas antes é como ela colocou temos que fazer um dever de casa temos que primeiro entender estudar organizar as coisas e aí sim iniciar a nova operação e fazer de uma forma profissional porque como é uma atividade nova para o clube para a estrutura do clube atual então foi por isso que houve essa necessidade de buscar uma consultoria de se criar um departamento uma estrutura para poder cuidar desse momento que vamos passar a partir de agora o presidente é só para parabenizar aí a diretoria e também o grande lavou dando todo o respaldo e a nova parceria que o Sierra consegue e isto era cobrado pelo torcedor há muito tempo para se expandir principalmente as lojas porque o tamanho da torcida que o Sierra tem não existia isso isso realmente mostra o crescimento do Sierra e principalmente na sua gestão o time hoje é profissional porque está trazendo realmente parcerias que só vai beneficiar o clube só quero parabenizar que a partir de agora repito na sua gestão o Sierra é um time profissional isso é muito bom do tamanho que a torcida do Sierra tem Obrigado é isso aí Serginho vai perguntar Presidente é uma empresa pelo que eu notei é uma empresa de São Paulo é uma empresa paulista ela vem com a equipe de lá para cá para fazer esse tipo de expandir ou vai preparar novas equipes aqui também para poder fortalecer ainda mais ela tem uma equipe própria inclusive eles estão hoje em três ela e mais dois profissionais estão aqui hoje eles vão fazer visitas programadas aqui na cidade claro que eles vão atuar lá na própria estrutura deles mas nós vamos ter que ter uma estrutura o mínimo possível aqui para trocar essas informações e fazer aqui a nossa parte a nossa enfim algumas tarefas e até mesmo que eu preciso internalizar esse conhecimento a consultoria como toda consultoria é a consultoria passageira ela pode nesse momento ela é mais intensa porque é um momento de implantação talvez mais na frente seja um outro momento não de implantação mas de monitoramento ou de auditoria para ver se está tudo correndo certo então eu preciso nesse momento aqui fazer um trabalho em várias mãos ela não vai resolver nada sozinha não o trabalho dela depende muito do nosso trabalho aqui a gente precisa também atuar o lavou aqui está com um monte de dor de cabeça porque está cheio de atribuições está com área comercial está com área de licenciamento está com área de marketing agora está com essa área de franqueamento pensando aí em a gente também juntar isso isso também se comunica não é só a loja com os mix da loja mas você pode linkar aí o programa de sócio com a loja com o licenciamento com outros canais de fazer a relação com o cliente fazer essa relação construir essa relação em que ele tenha no Ceará através do site através das redes sociais através de enfim de série de meios de comunicação que são muitos e a gente fidelizar eu acho que é isso fidelizar em todos os sentidos porque na hora que o torcedor estiver feliz com o clube e muita gente diz assim ah o troucedor só vai para o estádio ou só faz o sócio ou só faz aquele ou outro quando o time está bem em campo eu acho que isso aí é uma quase verdade não é bem assim eu acho que a gente pode fidelizar ele em outras com outras perspectivas onde ele se sinta bem porque ele é um sócio ele tem algumas prioridades ele tem alguns privilégios algumas facilidades ele tem acesso a produtos que outros não têm ele tem ambientes que alguém não tem então a gente pode criar um ecossistema vamos dizer assim em que o sujeito vai ser sócio e mesmo na hora da dificuldade pode estar na arquibancada lá xingando o time e tudo mais mas que ele no dia a dia está ajudando de alguma forma contribuindo ou se relacionando com o clube porque na realidade nós não somos apenas um time de futebol é um clube e um clube ele não oferece só um time em campo ele oferece outras outras vantagens para quem está aqui para quem está aderindo aos produtos do clube produtos de uma forma geral então é essa vamos dizer assim talvez seja a forma que a gente comece a fidelizar o nosso o nosso sócio para ele viver mais é o que a gente fala muito né às vezes alguém me eu tenho essa mania feia e aí me desculpe assim que às vezes também sou humano mas às vezes aparece uma cornetada assim na rua comigo eu digo mas tu é sócio pega uma pergunta que eu falo com o cara se você for já estou aceitando a cornetada se não for não faça não porque você não está fazendo nadinha não está dando uma ajuda não está dando um apoio ao clube não está dando não está falando o seu tijolinho pequeno lá também que é importante é fundamental então eu acho que é uma forma da oportunidade para ele colocar o tijolo dele mas para isso a gente precisa atender bem recepcionar bem tem que como eu falo tem que ter sempre o nosso sorriso aqui o sorriso é de várias maneiras não é só o da face não são as portas que a gente abre para ele entrar para ele fazer parte aqui do clube e só complementando um pouco isso que o Robson falou o nosso desafio é trabalhar a marca do Ceará para além dos resultados porque é uma marca não vamos esquecer que se relaciona com sua torcida e com seu público há mais de 100 anos então é uma marca que tem uma longevidade que tem uma história e que é formada claro por mais vitórias do que derrotas mas as derrotas também fazem parte dessa história e elas constroem porque a partir desses momentos adversos é que a gente se reinventa que a gente trabalha mais duro para reverter a situação então nosso desafio é trabalhar a marca do Ceará para além dessa questão de o resultado dentro de campo porque é assim que a gente vai fortalecer o relacionamento e a experiência do torcedor com o clube essa pergunta minha vai mais para a representante da empresa em relação ao plano de sócio torcedor que é uma reclamação recorrente vocês já trabalharam em outros clubes já detectaram problemas em outros clubes o que vocês perceberam mais em uma conjuntura geral quais são os principais problemas que os clubes passam por isso eu posso até interromper um pouco porque na verdade não faz parte do escopo do trabalho dela trabalhar o plano de sócio o que ela está a consultoria vem a trabalhar a parte do sistema de franquia das lojas para os canais de distribuição ou seja essa parte digamos assim de varejo e de contato de produtos com o público então eu acho não sei eu acho que ela não tem eu só complementar mas a questão do sócio torcedor é um pilar do jeito que ele explicou o trabalho que a gente vai desenvolver é paralelo a esse trabalho do sócio torcedor é com relação às lojas ao operacional mas em relação a outros clubes que vocês passaram quais foram os principais problemas que vocês detectaram que foi trabalhado e modificado e quais foram os clubes que vocês já trabalharam nós temos diversos consultores dentro da nossa estrutura a experiência desses consultores é do clube do Poderoso Timão tem Vasco tem São Paulo enfim a gente já teve momentos diferentes dentro desses clubes e não só dentro do canal do clube do sócio torcedor como vocês mesmo mencionam sim a verdade é que quando a gente analisa uma empresa independente do segmento dela sempre tem algo para melhorar eu falo a oportunidade está lá desenhada a gente só precisa entender ela para a gente poder aprimorar a gente sempre analisa a primeira demanda do torcedor para depois a gente poder aprofundar e trazer o resultado tá presidente nessa parceria aí com o Nicos e porque é assim quando a gente fala da marca Ceará a gente se limita muito a capital a Fortaleza a gente não tem uma abrangência no interior do estado e assim eu tenho um programa que ele vai no interior do estado eu faço em qualquer canto que eu já recebi por exemplo acho que em Canindé salvo engano um programa que eu fui lá a cobrança de a gente que não tem acessibilidade que se tem em Fortaleza por exemplo de ter camisa oficial de ter um existe dentro dessa parceria com o Nicos essa de expandir de sair de Fortaleza de ir ao torcedor lá no interior do estado você não justifica não ter uma loja em Juazeiro por exemplo mercado consumidor daquele que é um em Calcaio em Sobral o que for então assim existe isso sim mas a gente não adianta a gente abrir uma loja e não ter os procedimentos os produtos a metodologia o padrão e uma prestação de contas porque também é importante vai ter que ter uma porque vai ter que pagar royalties para o clube nós estamos autorizando ele utilizar a nossa marca então ele vai ter que autorizar a nossa marca nesse padrão nesse formato vai ter que fazer esses processos aqui e no final nos remunerar para o X então é isso que nós vamos construir então o céu é o limite pode ter loja em todas as cidades basta que haja alguém interessado em ter uma loja e atender o padrão e aí também se não atender o padrão caberá ao clube chegar e dizer a loja está descredenciada não pode mais usar a nossa marca não pode usar mais as nossas ferramentas é isso aí está aí os consulados do Pedro Mapurro também expandindo aí o Pedro está encabeçando aí um projeto que são os consulados no interior do estado em cada cidade ter um representante que faça lá essa reunião da comunidade alvinegra e tal etc então isso se encaixa estamos com outro projeto que é das escolinhas que também vamos expandir para o interior então na verdade isso é um é um trabalho vamos dizer assim de várias frentes está certo uma delas que vai ser aqui com a ajuda da Unico mas de várias frentes com players diferentes mas que a gente está vendo enxergando aí que tem um uma uma um território um terreno para ser conquistado está certo que nós estamos aí só na força do 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 time da emoção do time da paixão nós não temos nós não fomos inteligentes para para fazer disso uma uma ferramenta de receita para o clube de receita que sustente o clube tem clube aqui não assinou nem com a Globo como é que eles estão vivendo e tem um orçamento muito grande porque porque eles estão exporando outras receitas eles estão empreendendo né o clube estão fazendo o clube uma organização que tem receitas que não depende somente daquelas tradicionais e é isso que tem que fazer para dar sustentabilidade para dar para que o clube possa é é rapaz que é isso aí só para explicar a gente está fazendo uma sessão de fotos de um produto novo que a gente está licenciando que são esses óculos escuros aí esses óculos da ferrovia a figura então já já vai estar no mercado aí para toda a nossa torcida então é isso gente estamos trabalhando nessas frentes todas a gente não vai fazer isso sozinho ninguém é especialista aqui em tudo então o que a gente tem é procurar né delegar isso para quem tem competência para fazer e a gente vai aprender né também e melhorar aperfeiçoar o nosso processo com o perfil do Ceará certo a gente viu aqui que a Unica ela trabalhou na saúde na educação e agora está no esporte né com esse perfil do Ceará em quanto tempo mais ou menos já dá para a gente ver algum resultado algum fruto tá esse trabalho é um trabalho a longo prazo como eu mencionei a gente faz toda uma análise um levantamento para a gente poder entender a melhor forma de agregar e buscar outros canais para a gente expandir eu acho que eu vou um pouco de encontro com o que o Robson falou é um trabalho que a gente vai levar uns sete meses mais ou menos para a gente reestruturar e depois colocar em prática eu acredito que a partir do próximo ano vocês vão ter excelentes resultados novidades no mercado pronto vou encerrar a coletiva aqui só para bater uma foto oficial dos três TV Artilheiro